Mano, tamo aqui no Roberto das Pipas, mundo das fitas né, fitas pra confecção rabiola Mano, eu não sabia que os cara tava aberto agora fora de eco, você que não sabe, você que nunca hipnou pipa A época de pipa na minha época era em julho e agora final do ano né, novembro, dezembro né, novembro A galera já tava começando a comprar pipa e eu era uma pessoa pobre né mano, pessoa humilde E eu juntava dinheiro de julho até final do ano pra eu poder comprar meu carretel de linha, pra eu poder comprar Eu tinha um caderninho que eu mandava pra minha mãe assim, ó mãe, eu quero que você me desenrola esse valor É R$10,00, acho na época, R$20,00, só que era difícil, sacrifício né, ó mãe, eu quero três carretel de linha pra época Dois sacos de pipa, blá 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 blá, a minha mãe não gostava muito que eu usava cortante mano Hoje perdeu a essência, hoje é linha chilena mano, parada meio que não é o que eu vivi Por isso que eu acredito que tá perdendo a essência pipa e eu não vou deixar essa essência da minha quebrada ir embora Por isso que tamo aqui no Roberto da Pipa mano, vou deixar o Chess pra você que não acompanha O australiano que tá lá em casa, vou ver se ele sabe o que que é empinar a pipa né mano Então eu tô aqui no Roberto das Pipa, olha os caras aí pai Só de boa pai, tá fazendo fitinha já pro final do ano? Sim Caraca mano, quando que começa a época aí, você que trampa aí? Comecei agora Começou agora na pipa viado? Mas sem empinar a pipa? Não empino Mas e aí, qual que é a época aí dessa quebrada? Cada quebrada tem uma época né Novembrão Novembrão galera, mas tá perdendo a força né, do que era antes Só na fitinha aí pai Caralho, playboyzada, na minha época eu não tinha isso não mano Cortava o saco preto da minha mãe, minha mãe foi uma pistola Olha os caras aí, os caras hoje empinam com essa carretilha aí pai Mano Mano, eu não sei nem usar isso aqui galera E a molecada vem pedindo isso aqui já? Isso aqui é a coisa mais pedida que as molecadas vem pedindo Mas como é que enrola isso aí velho? Fala pra mim Mano, você amarra aqui a linha aqui ó A praticidade é bem mais fácil aqui ó, enrola sozinho Qual a chance de eu usar isso aí mano? Nós usa lata de leite ninho, lata de óleo E... Tá tudo modernizado aí E quanto tá um pipão aí mano? Deixa eu ver se o pipão é feito à mão essa parada? É feito à mão aí ó Caraca, aqui é essência hein velho Tem aerografado também Eu gostei daquele chadrezinho ali mano, olha ali Aqui ó O que? 10 reais esse pipão aí? Não pô Tem que sair 5 reais não de idade Caraca galera Tem uns quadradão aí também ó Aquela mais pedida aí pela molecadinha também Caraca, mas aí tem que ser a linha diferenciada né? É um ali um pouquinho mais grossinho aí ó Os caras já compram... Os caras já compram a pipa com rabiola mano Com 20 metros Quer contar um pipa desse? Tem que sair 5 também Com 20 metros 5 milhão pai Pô, ficou caro pra molecada de pina pipa hein? Ah pô Cadê os peixinhos? Eu vou no peixinho mano Tem peixinho aí? Os peixinhos de barril também ó Aí ficou mais barato Aí ficou mais barato aí Ficou mais barato Aqui é nossa... Porque mano, não adianta nada na minha quebrada eu lançar um pipa de 5 conto Não durar nem 2 minutos mano Os moleque vêm na lata E desbica isso aí? Caraca, agora tem linha colorida Quanto tá esse tubão aqui vem? Quantas jardas esse tubão colorido aí? Esse tubão aqui vem 12 Faz 60 reais com 10 Na minha época era quantos dos grandes vêm ali? Quanto do... Na minha época era isso Mas quantos... Tá corrente assim É, quantos tubão... Opa, corrente mudou mano Mudou Aí, olha, mudou mano Hoje em dia também tem aero Pedido é bastante Caraca, essa é a linha específica pra pipa Sim, pra pipa Caraca, mano Na época mudou mano E esse tubão tá quanto colorido ali? Esse aqui sai 60 reais Vem 12 tubões Nossa senhora, velho Mas é ostentação Deixa eu ver, pai Olha, viado Imagina, eu coloco isso aqui na quebrada Isso aqui, mano Isso aqui durou quantas épocas? Não perde, não fica Mano, esse aí depende Se você for lá numa caetilha aqui Dessa daqui Ou da grande Compensa mais que cabe ali Até... Caraca, que pesado, mano Caraca, tem tubão Caraca Quanto tá um tubão desse? Ser real? 30 não Agora os caras Vendem linha pra combate É isso mesmo? Caraca, quanto tá isso do tubão aqui? É 85 Mas ele é mais grosso essa linha? Não Mesma coisa Tudo linha 10, né? Pra combate Ah, mas amanhã é melhor que corrente? É Olha os caras Porra, vivendo, aprendendo Mano A ostentação na minha época era isso aqui, mano Corrente, mano Essência Isso é louco, mano Então é isso aí, rapaziada Eu tô aqui Roberto Pipas aí Vou desenrolar uns pipas pra empinar lá em casa Acho que vou comprar uns grandão aqui pra não enxergar Tumultuando na quebrada Fazer as rabiola E vamos ver o que vai dar isso aí O gringo empinando pipa, mano Pipinha pra enfeite aí também, galera Da Mini Caraca, pipa paixão nacional Isso mesmo Vamos ver se a gente desenrola uns pipa pro gringo aí Vê o que queira ver Vamos levar isso aqui, mano Olha Bonitão, hein? Esse é o meu brinquedo pesado Aí, galera Fiz de um carretel de linha aí, ó Purazinha mesmo da... Essa marca aqui Como que é o nome da marca? Aero Aero Era ostentação na época essa máquina, hein, velho Boa Quando eu não tinha dinheiro, eu tinha que enrolar tudo, mano Nossa Preju, velho Ficava lá o dia inteiro rolando um dos grandes Isso aqui chamava dois grandes, né, pa, mano Da minha... A gira da época O carretel dos grandes Dois dos grandes Três dos grandes Por aí vai Mano, os... Os caras me insistiram tanto, mano Será que eu vou aprender A empinar com carretilha, mano? Vai, pô Só praticando Só praticando Você vai desenrolar Rapaziada, você que é pai Você que é primo Tem uma criança aí Quer não deixar morrer Essa essência de pipa, né Cola aí no Roberto Pipas Tá dei... Vai até final do ano Não fecha a parada Sábado, domingo, feriado Tá aberto De segunda a segunda Segunda a segunda Aí encosta com a gente É a única loja que eu trombei Aí que eu sabia Não vou comprar um pipa ali Onde é que eu acho? Vou lá no Roberto Pipas Que os caras desenrolam pra nós Olha lá, até a camisa de suplemento Tá treinando? Tô Tá lá, pô Então desenrola pra nós Aqui tem quantos tubões, você falou? Tem 12 12? Cabe tudo aqui de boa? Claro Pô, desenrola pra nós aí Dá pra enrolar ali Ou eu que vou? Esse aí não tem a máquina Ah, eu vou na mão? Na mão E é rápido? Depois de oito minutos Já tá enrolado Tá louco, pai Vamos testar, né, galera? Nunca empinei Com carretilha Rapaziada falou que é tranquilo, né? Vou deixar o WhatsApp aí Vocês distribuem também? Os caras tem lojinha? Tem, atacado, varejo Caraca, do nada Os caras vão pensar até que é marketing Mas eu colei do nada aqui, rapaziada Pra comprar um pipa pro gringo E os caras atenderam nós aí Desenrolou até uma carretilha Pra nós testar, né? Então dá pra escolher a arte? Pai, gostei dessa aqui, mano Caraca, mano Isso aqui é ostentação hoje em dia Da quebrada, isso aqui, mano? Boa Isso aqui é a modernidade da molecada Quer ver a molecada doida, feliz aí, ó Com a diversão barata Dá uma carretilha de presente Aí, rapaziada Não dê um iPhone pro seu filho Dê um pipa Dê uma carretilha Isso aqui fez parte da minha Do meu legado, mano Da minha quebrada É pipa, mano Então vamos representar daquele jeito Vou deixar o WhatsApp Tem o cartãozinho aí Pra botar no vídeo lá Pra rapaziada quiser encostar Mano Melhor preço da região No Brasil até Porque, mano Distribuidor os caras aqui, velho Então encosta com a gente E bora ver se o gringo vai empinar É isso aí Ei, mano Você conhece o que é isso? String String? String O que é isso? O que é o string, pai? Tentum floss Não É fio dentão, pai É corda String É corda É fio O que é isso? Mas é fio de fiação Não, é fio de linha mesmo Linha Você não sabe O que é isso? Fosco Não, mano Não, o gringo está achando O que é isso? Eu acho que é fio dentão Fishing Um minuto Fishing Não, 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 deixa eu pensar Deixa eu pensar Fishing ou o que? Pena pipa? É... Aquelas cordas de pescar Não, mano Eu não tenho a fio de ideia Me diga Você não sabe? Não Um minuto Não Não Você conhece o que é isso? Um kite? Um kite, sim Ah, fio Quem te deu esse presento? Você achou? Não, você está kiting Ele vai empanar pipa e é kiting? Sim Não, não kiting O kiting é quebrado Onde você está? Na rooftop Hoje? Sim Agora? Mano Eu gosto disso É bom, mano Você comprou isso ou você comprou isso? Eu comprei isso hoje Só para você tentar Isso é fio, mano Tem um vento no top Sim Porra, cara, nunca vi um pipa, mano Caraca, meu Essa é uma ideia Eu vou fazer uma para você Você sabe o que mais você precisa no seu rosto? Um jacuzzi O que? Você precisa também de uma jacuzzi, não Isso é um spa Eu sou espelho, mano Não, mano, você tem dinheiro, mano Vamos lá No top do rosto, põe-a lá Foi uma jacuzzi Aí sim Vamos arrumar uma pipa para ele aqui Vou ensinar para o gringo E pegar uma pipa, pai Para você, estirante Eles, ó Os caras somaram com nós, ó Esse é meu brinquedo Primeiro passo Primeiro passo é fazer uma pipa Envergar ele, ó Fazer o estirante Estirante top Ó Bebê Tô gravando Tava que fazer silêncio, Bebê Fica quieto O que você quer? Ele não gosta de pipa O que foi? Quer morder o pipa? Não pode Olha aí, meu pipinho Tem que medir certinho, galera Senão ele fica meio penso Meio sem vento Tá ferido, ó Tá babando no meu peito Agora o mais importante, ó Rabiola Esse cara vem de rabiola pronta já, mano Qual a lógica disso? Olha Na minha época eu ficava, ó É, sei lá Um mês antes fazendo rabiola Já deixando tudo no esquema Esse cara hoje em dia só vai e compra Ó Caralho, é carioquinha ainda, velho Caralho, que bagunça, velho Caralho, que a gente fala que era quebrada, é porque é curtinha, ó Caralho Caralho O que é isso? String Rabiola Isso é rabiola Rabiola Você coloca no peito Porque se você não coloca no peito Você não vê a linha Ah, mano, isso vai ser divertido É, é, é É É, é, é É, é divertido, eu gosto É muito divertido, esse cara, muito divertido Olha aí, ele falou que eu sou engraçado É difícil o inglês, mano, o inglês dele é meio difícil, mano Você entendeu alguma coisa que ele falou? O inglês dele é dificultoso, mas também é pra prever Segura aí, tá Vamos ver se não vai rodar, né Vai ficar pesado, hein Vamos ver no que vai dar isso aí Eu sempre sonhei Com isso aqui, ó Tem minha laje Isso aqui é a famosa laje dos deuses Onde eu empino meus pipa, né Quando tem época, você vê que tá vazio Mas na quando eu era menor, mano Isso aqui era empesteado de pipa Não tinha celular na época Hoje em dia a galera perdeu essa vontade de pipa aí Mas ainda tem um ou outro Você vê que estamos aí, final de outubro Não tem um pipa no alto Não tem nem vento, na realidade E eu fiz aquela parada ali, ó Só pra comprar pipa Pra ir pela pipa Comprei até a escada Vou mostrar pra vocês Comprei essa escada aí, ó Só pra subir Pra outro andar aí Essa aí é a quebrada, a visão Essa aí é onde eu nasci Onde eu vivi, onde eu vivo Onde eu respeito, valorizo Né Só não tem pipa Não tem vento também Vamos ver o que a gente vai fazer Não sei nem pra onde tá o vento Eu tinha visto dois pipas lá pra lá Não sei onde é que tá os pipa Ah, tô vendo lá embaixo Tá pra lá o vento Vou ver Vou ver se a gente tá pra lá Tá vendo a reação do gringo Vê nos pipa, né Mas tá sem vento, né Tá vendo a reação do gringo Tá achando que eu não sei, tá achando que eu não sei, porque tá prendendo ali, tá achando que não vai subir, né, eu sei disso Tá achando que não vai subir, né, vocês tão achando, né, eu sei que vocês tão achando, né, eu sei que vocês tão achando, né Essa era a maior tristeza de um moleque anos atrás, não ter vento, tô esperando o vento vir E senão vai ter vindo pipa, né, tá tendo um pequeno ventozinho aí, mas não tá dando pra subir o pipa, você vê que nem mexe Segura aí, pai Olha o vento agora Segura aí pra eu ver Segura aí o quê? Pipa aqui É Fica aqui que eu vou falar Calma aí Tá tendo algum vento? Grava aí Tá, vai Olha o lixo também, velho Porra Pipa não dá tapa, mano Quando não dava pra conseguir eu quebrava o pipa, de tão nervoso que eu tava Ficava Segura aí Aqui não vem tiro, né Segura Segura Oi Ela tomou de pipa, hein, velho Caraca, mano É que tá sem vento também, né Esperava o vento aí, senão não vai ter vindo Tá bom Ó Agora sim Ó Só nos tapas Ó E aí, mente, como é que ia subir aqui? Traumatizante Saudade da tapa, né, ó Ó Carioquinha Ó Ó Corta ali o pescoço, não precisa de gato Já tá tão fortinho pra mim Vai fazer isso Nem viu, mano Olha, que pipa top, mano Pronto pra guerra, velho Aqui era a guerra, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Deixamos o gringo lá pra ver o que é que não pipa Chama lá Eu Você sabe que nós devemos ter uma mesa aqui E jogar, eu não sei, ping-pong ou alguma coisa Chess Chequers Já Você sabe? Relaxa com a bebida Já, já Falou que tem que montar uma parada Tipo Lucas gosta de arido, não é? A casa tá limpa Ah, não Ele pegou o... Não foi dessa vez que ele viu a reação do pipa no alto Mas ele falou que nunca viu um pipa desse tipo aí Igual do Brasil, né Eu queria ver ele empinando aí, né Vamos ver Como é que vai ser aí o próximo vídeo Se eu vou conseguir ter vento Ele não teve vento, velho Tá sem vento, é a quebrada E vamos ver Deixa nos comentários aí Se você quer ver A reação do gringo vendo As pipas aí Ou a pena não ter mais pipas no alto, né Cada vez mais Vem perdendo a essência, né Da quebrada, que é empinar a pipa Aí você vê lá os fios Não sei se vai dar pra pegar Tudo cheio de rabiola, olha lá Olha lá Rabiola, rabiola, rabiola Os fios tudo sujos Ali é o pipa de rabiola Não sei se dá pra ver Olha lá aqui Então é isso Vídeozão aí pra vocês Próximo vídeo eu vou fazer um pipa caseiro Eu comprei folha e vareta Vamos ver se eu ainda lembro fazer O site tinha saído fora do ar O site tinha saído fora do ar Tô finalizando o vídeo que tô editando pra vocês Bem ao vivo, ó Eu edito e já posto Tem hora pra postar Duas horas da manhã Seguinte Esse domingo, dia 3 de novembro Vai ter uma palestra Toguro, Akila E o Chesa Respondeu algumas perguntas Akila vai falar de mente blindada Toguro vai falar de linha reta O que você tem que fazer Pra mudar de vida Pra sair De um cara que vendia Iogurte De um cara que Tinha um caminhão E chegou onde eu tô hoje Algumas dicas pra vocês O endereço tá aqui Avenida San Miguel Tem pouquíssimas vagas Vai ser uma palestra Bem restrita pra vocês Eu tô vendo de todas as pessoas Ganharem brinde Mas já é garantido Todas as pessoas vão ganhar Coqueteleira e camisa Dose Adesivo Cola com a gente Tô vendo de a gente treinar no dia Até domingo Eu explico mais o que vai rolar Então separe esse domingo pra gente Das 3 às 7 O link da palestra Tá na descrição desse vídeo Fideliza, Toguro, Akila e Chesa A última chance De você ver nós três juntos E nós vai estar palestrando Pra evolução Mente, corpo e alma Tamo junto, fellas Valeu pelo vídeo Vai ter vídeo pesado Não teve vento Mas até aí Fideliza Esse link da palestra Tá na descrição do vídeo